Bom, Leonardo Oliveira e CCD, pênalti bobo, erro infantil, poderia ser o jogo contra o Atlético Mineiro, mas é o jogo contra o Bragantino 14 dias depois. O CCD falou sobre isso, o Grêmio se repete. O Grêmio saiu satisfeito hoje, buscou um ponto, queria empatar, ficou claro isso no final do jogo. Claro, queria vencer, mas na medida em que o jogo foi passando, o empate passou a ser um resultado aceitável. As últimas modificações do Grêmio foram para empatar. Elas são para empatar, não vamos achar que não, porque elas são rigorosamente para empatar. O Grêmio tira dois meias e bota dois volantes. Mas aí como é que a gente explica um time que, mais uma vez, dá de presente pontos para o adversário? O Reinaldo deu um gol de presente para o Bragantino, o CCD. É que se a gente quiser analisar, Léo, se você concorda, se a gente quiser analisar apenas o resultado, e aí eu digo o resultado das ações, a gente pode. Hoje, nós pudemos aqui pegar e... Ah, o Reinaldo errou. Reinaldo errou individualmente, tomou a posição, tomou a decisão errada, era para ir para a esquerda, foi para a direita, aí depois foi driblado. Não é esse o ponto. Se a gente quiser... Pô, errou o Rodrigo Caio, né? O Rodrigo Caio foi para... Acabou sendo um pouco lento ali na tomada de decisão. Então, dois erros individuais determinaram o empate do Grêmio. Mas não. Por que que o Grêmio não usa o Arezzo? Por que que o Grêmio usa o Diego Costa sem condição física? Por que que o Rodrigo Eli treinou quarta, quinta, sexta, sábado, e no domingo, no aquecimento, ele sentiu? Por que que o Grêmio optou pelo Rodrigo Caio se a informação era de que o Nathan Filipe estava indo muito bem? Por que que o Grêmio tira o Diego Costa, ou melhor, tira o Bright White em praticamente todas as partidas? Por que que a gestão de grupo, ou a gestão do centro do grupo, ela acaba optando por jogadores que não são os melhores? Por que que o Aravena fez uma grande jogada, determinando o gol do Monsalve contra o Criciúma, e depois disso assistiu o jogo exatamente como eu assisto, torcendo? Por que que as tomadas de decisão do Grêmio, elas são tão controversas? Esse pra mim é o ponto que precisa ser discutido. Eu não posso olhar apenas o resultado, eu tenho que saber por que que nós chegamos àquele resultado. Essa é a nossa tarefa. E a minha tarefa aqui abre uma série de questionamentos que param rigorosamente nessa expressão. gestão de grupo. Pra mim, o grande problema do Grêmio hoje está aí. Quem está gerindo o grupo, está gerindo o grupo sem pensar no melhor resultado técnico. E sim, no melhor resultado de ambiente. O que não, às vezes, não combina muito com o melhor para o clube. Que é o que a gente está vendo no resultado dentro do clube. Leonardo, será que hoje vai ter caixinha pro Reinaldo? Deveria, deveria, porque foi comprometedor o que ele fez. Ele, desatenção, aquilo é desatenção. Dominar a bola sozinho, sair para o lado errado. Aí perde a bola para o Vinicinho, o menino do RB Bragantino. E a forma como o Vinicinho passa por ele, mas aí não tem culpa do Reinaldo, né? Ali já não tem culpa, porque ali é um menino de 21 passando por um jogador que é nítido, que fisicamente está no seu limite, que já não consegue entregar mais, não tem velocidade. São os problemas do Grêmio. O Bertancela trouxe um número que me remete muito ao ano passado. O Grêmio tomou, na temporada, 55 gols em 53 jogos. A diferença para o ano passado é que o Grêmio tinha no ataque um monstro que desequilibrou a favor da vitória, a favor da campanha, que levou o Grêmio para o lugar onde o Grêmio acabou no final daquele ano. Nesse ano, tu não tem. Embora, na janela do meio do ano, tu tenha agregado muita qualidade do meio para frente. O Grêmio tem boas alternativas do meio para frente. O Grêmio tem o Menino Monsalvo, o Grêmio tem o Araveno, o Grêmio tem o Breffweight, o Grêmio tem o Soteldo, ou seja, o Grêmio tem o Arezzo, que para mim é inexplicável. Quando o Arezzo veio, eu fiz uma ode à direção do Grêmio, porque o Grêmio contratou o principal atacante do Campeonato Uruguai do ano passado e contratou um cara que tinha voltado para a Europa, foi um negócio de ocasião, pegou o Granada, que era o dono dos direitos dele. O Granada é uma granada, sem pino, entendeu? Não tem como o cara vencer lá. O Granada estava rebaixado no Campeonato Espanhol na reta final. Mas o Arezzo, como disse o César, não joga. Mas, enfim, o fato é que o Grêmio tem um bom ataque e o Grêmio repete 2023. Uma defesa que é cheia de buracos. O Grêmio toma muito gol. Hoje tomou porque o Rodrigo Caio, que nitidamente está fora de ritmo, que não tem velocidade, que não tem tempo de bola, talvez pela longa inatividade, talvez também por alguma limitação física, porque ele passou por muitas intervenções no seu joelho. O Grêmio acaba o jogo com o Rodrigo Caio e o Jeromel, que está em processo de aposentadoria, que já não consegue jogar mais, que não pode ser exposto. E aí tem o Reinaldo. No meio de campo, o Dodi corre que nem um dínamo, que nem um maluco para tudo quanto é lado. E o Vila-Sante, que é um outro cara de muito pulmão, de muita chegada, não podemos nos esquecer. O Paraguai fez, na terça-feira, o jogo da vida contra o Brasil. E o Vila-Sante sentiu, é nítido. Esse não é o Vila-Sante que a gente está acostumado. Vila-Sante é um dos grandes nomes do Grêmio na temporada. O fato é que o Grêmio tem força do meio para frente, mas segue com uma defesa frágil. Hoje foi por dois lances de erros individuais. Porém, em outros jogos não foi por erros individuais. Foi porque o processo defensivo do Grêmio é frágil. Então o Grêmio continuou com o mesmo problema do ano passado. A diferença do ano passado para esse é que tu tinha um monstro lá, um ET no ataque, e hoje tu não tem. Mas, Léo, e essa relação, e é claro que a gente chama para o ano passado, e é muito parecido, porque o Grêmio joga, inclusive, com os mesmos jogadores. Aí o Gemerson, que é uma boa contratação, está começando aí não faz muito tempo. Agora, a maneira como o Grêmio não utiliza algumas peças, o que determina que o Diego Costa jogue antes do Arezzo? Alguém tem que explicar isso para a gente. E hoje não era para ter entrado o Diego Costa. Não, não. Eu não vou nem entrar nisso, porque não tem cabimento. O Breitwild estava muito bem no jogo. O Breitwild estava bem no jogo. A participação do gol, o gol é a participação dele. Tem cabimento. Mas é pior do que isso. Porque aí ele entra sem nenhuma... Ele não tocou na bola, Léo. Não, ele não consegue. Ele não toca na bola. Ele não tocou na bola, gente, contra o Juventude, time sub-20 do Juventude na quinta-feira. Por que ele ia tocar na bola hoje? Com base no quê?